Oi, pessoal! Voltei com mais um vídeo sobre sexagem. Esse vídeo é mais para tirar dúvidas dos leitores que não sabem como efetuar o pagamento, por exemplo. E eu conversei com o Laboratório São Camilo e eu descobri o que é o kit online, que na verdade eu nunca soube, eles esclareceram minhas dúvidas, e eu vi algumas vantagens que eu quero mostrar para vocês. Acho que a vantagem principal é que o resultado pode sair até 24 horas mais rápido. Eu até deixei anotado aqui, deixa eu ver. Não tem erro no certificado, porque a gente faz a digitação dos nomes, tanto dos pais quanto do filhote, porque eu já tive o certificado que veio errado. Eu não sei se minha letra estava feia, eu sei que eu escrevo meio diferente das outras pessoas. Então, provavelmente a pessoa não entendeu que era minitone, porque o meu certificado veio como minitoy. Então, assim, eu acho que é legal o certificado vir bonitinho. Uma outra vantagem, eu diria, é que no certificado do kit online, você já põe a opção do nome caso o filhote for macho ou caso for fêmea. Então, já vem bonitinho também. O pagamento é outra vantagem que eu vi. Dá para ser feito online pelo PagSeguro ou pelo Paypal. Tem as instruções de cheque ou depósito. E dá para finalizar também sem pagamento, o que eu não aconselho muito. Então, hoje, para mostrar para vocês, eu vou usar como exemplo o meu pequenininho Iki, que é esse bonitinho aqui. ele é netinho do Tony, ele é filho do Miu. O Miu é o segundo filho mais velho do Tony. É o minitone, o Miu, a Molly e o Gold. Então, os dois primeiros já tiveram filhotes, o minitone e o Miu. E esse pequenininho aqui nasceu no mesmo dia que minha Pepe morreu. A Denise conversou comigo, me falou do nascimento dele e eu quis ficar. Eu acho que foi uma coincidência muito grande e eu achei que ele devia estar aqui em casa. Ele gostou de mim logo de cara, né, meu amor? Ele está com um pouquinho de medo porque tem a luz acesa bem aqui, a câmera, alguma coisa que ele nunca viu, mas ele é muito bonzinho. Então, eu vou fazer o certificado como se fosse o nome dele. Vamos lá? Vou mostrar para vocês rapidinho. Então, eu estou aqui no site da São Camilo. Eu vou clicar aqui em resultado online. Eu vou entrar com o meu login e senha e clicar em OK. Agora, aqui é onde fica o kit online, esse passarinho bonitinho. Aí você clica em cima. Vamos fazer aqui em exame. Clica na lupa e escreve sexagem. Clica em atualiza. Se você tem uma ave com anilha, pode selecionar essa primeira opção. No caso do wiki, ele não tem anilha. Então, eu faria com essa sexagem com anilha. Lembrando que aqui é somente para calopsita e agatóremes. Se for qualquer outra espécie, tem que ser a primeira opção. Ou essa terceira opção que o DNA sai em 24 horas. Só que é bem mais caro. Então, se você não tiver urgência, clica em uma dessas duas opções. Material. Clica na lupa. Está demorando para carregar. Eu sempre mando com penas. Se vocês quiserem com sangue, casca de ovo ou fezes, é só selecionar. Eu vou selecionar apenas. Identificador. Ele não tem anilha. Então, eu vou identificar da forma que eu sempre identifico os filhotes dos meus quando eles não têm anilha. Eu coloco o número. Ele é o número 1. Eu coloco o nome da mãe. A primeira letra é do nome da mãe e do pai. Então, é a pick e o meal. Aqui em nome, como é só um exemplo, eu vou colocar como se ele não tivesse nome. Sexo. Não informado, porque não foi feito ainda. Você informa o nascimento se souber. O wiki é do dia 25 do sete. Aqui na espécie, é só clicar na lupa. E a gente pesquisa. Agapornis. Ou a espécie que o seu for. Se você não souber qual é especificamente, seleciona esse primeiro. Está só como Agapornis, Agapornis. O wiki é um Agapornis roseicolis. Então, eu vou selecionar essa opção aqui. Mutação. Pode deixar em branco, se você não souber. Nome da mãe é pick. Nome do pai é meal. Nome caso macho. Eu achei isso legal. Se for macho, o certificado sai impresso como wiki. E se for fêmea, o certificado sai impresso como sakura. Óbvio que ele é macho, então vai vir como wiki. Mas aqui eu achei legal que tem essa opção. O certificado já vem certinho para o seu bicho. E o nome do proprietário. Confere tudo para ver se não tem nenhum erro de citação, se a data está certinha e os nomes. Está tudo certo? É só clicar em salvar. Ele vai automaticamente aqui para baixo. E você cadastra todas as aves que você for mandar nessa cartinha de sexagem. Se for em 5, você vai cadastrar 5 da mesma forma. Finalizou? Clica em finalizar. Óbvio. Aqui tem a opção de pagamento com Pax Seguro, Paypal, cheque e depósito e finalizar sem pagar. Se você for mandar um cheque ou depósito, o cheque tem que ser nominal. E o resultado só vai ser liberado depois que o cheque for compensado. Eu acho que demora um pouco. Como a gente cadastra o kit online para sair 24 horas mais rápido, se possível, eu acho que o depósito do cheque dá aquela atrasadinha. Se vocês quiserem, podem fazer o depósito e ele já... E aí você já manda o comprovante junto. No formulário de solicitação tem todos os dados bancários para depósito. Tem no Banco da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco Itaú. Eu acho que também é uma forma rápida de ter o resultado. Porque com o comprovante já é compensado, então não atrasa a liberação do resultado. Se você quiser fazer pagamento com débito, crédito, clica aqui no Pax Seguro ou no Paypal. Eu particularmente prefiro o Pax Seguro. Eu acho ele rápido, prático. Você pode passar o cartão de crédito. Se for para os seus pais pagarem, você pode imprimir o boleto, eles pagam. Só que o boleto também, dependendo, atrasa um pouquinho o resultado. Eu acho que pelo tempo do correio, já dá tempo de compensar um boleto. Então, vocês sabem. Como isso aqui é só um exemplo, eu vou finalizar sem pagar. Aí aqui, ele pede para você só confirmar. Finaliza a solicitação sem efetuar o pagamento? Eu confirmo. E é isso. O restante do exame a gente faz da mesma maneira do vídeo anterior. A coleta das penas, o preenchimento do kit e o preenchimento do formulário de solicitação. Vocês viram como é fácil? Eu achei muito fácil. O que às vezes precisa é, tipo, você ter criatividade para já colocar o nome tanto de macho quanto de fêmea. Mas eu achei muito fácil. Todo passo a passo. Eu achei que é bem rápido. Eu demorei um pouco porque eu estou explicando para vocês como é feito. Mas eu acho que é rápido. Temos alguma coisa para dizer? Eu não sei. Ah! Temos. A coleta do material e o preenchimento do formulário de solicitação e o kit, que é onde a gente cola as peninhas, é feito da mesma forma do vídeo anterior da sexagem. Eu vou colocar aqui no final desse vídeo para vocês como eu fiz no vídeo anterior. Então, vai ser um repeteco para quem já assistiu. Mas, para quem não viu, é legal ver como a gente colhe as penas, como é feito o preenchimento. E na solicitação, no formulário de solicitação, só tem uma diferença que eu vou mostrar para vocês agora. Bebê, fica aqui um pouquinho. Vem cá. Fica aí. Ui, fica, fica. Ai, meu Deus. Aqui no formulário de solicitação, a única diferença vai ser aqui, ó. Aqui pergunta se o kit online foi cadastrado. E você coloca como sim. É bem simples, tá? E uma coisa que eu acho que eu não mostrei no vídeo anterior e que bebê eu já te pego. É aqui. Aqui já tem todos os dados para o depósito bancário. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco Itaú. Então, se você já fizer o depósito em um desses bancos, é só mandar o comprovante junto. É super rápido. O cheque demora um pouquinho mais, por quê? O cheque chega lá, enquanto o exame é feito, ele é depostado e o resultado só sai quando ele for compensado. Então, dependendo se demorar um pouquinho, essas 24 horas que você receberia o exame mais rápido, eu acho que o cheque já dá uma cortada. Então, eu não sei se tem grandes vantagens. Eu prefiro o depósito bancário ou o pagamento pelo PagSeguro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pegar o Icky para falar um tchau, porque ele se assustou com a folhinha. Eu já volto. Pronto. Vamos falar tchau. Não precisa ter medo da câmera, amor. Você vai ser muito filmado a vida inteira. Bom, aqui está o Icky. Ele ainda tem um biquinho bem pretinho. Então, fala tchau. Tchau, todo mundo. Um vídeo só com você. Tá bom? Fala tchau. Olha lá. É isso, gente. Tchau. Até a próxima. Um beijo grande. Se vocês tiverem dúvidas, me falem, que eu gravo outro vídeo sobre a sexagem de novo. E até a próxima. Aqui é o exame de sexagem. A amostra são penas. A espécie, Agapornis Rosicolis. Aqui na identificação, como nenhum deles tem nome, eu coloquei o número do filhote e a inicial dos pais. Que aqui é o de Mia. A data de nascimento. Meu nome várias vezes é a data da coleta. Aí, aqui seria se eu quisesse fazer a amostra por sangue. Eu teria que cortar a pontinha da unha. Esfregar aqui um pouquinho. Até o sangue penetrar no papel. Mas eu acho que a pena é mais fácil e mais seguro. Porque se a unha não parar de sangrar, era um pouco perigoso. Do outro lado. Aqui tem a fita adesiva pra gente colar as penas. E aqui é as instruções. Deixa eu ver. Aqui nas instruções, se eu for puxar a pena com sangue, só duas penas da asa ou da cauda. Provavelmente eu vou fazer isso nos mais novos, porque eu acredito que ainda tenha sangue. E se for pena seca, eu prefiro arrancar de 8 a 15 do peito. Porque o bulbo não é tão grosso. Deve doer menos, apesar de ser bastante pena. Em um puxão, geralmente já sai umas 8. Então é isso. Eu vou coletar dos filhotes de um por um agora. Filhote número 1. Número 1 não. Na verdade ele é o número 15 de Udmia. Aqui tá o exame dele. Deixa eu conferir a anilha. Deixa eu ver se bate com a minha anotação no computador. Bate. Antes de puxar, eu tiro essa fitinha adesiva dupla face. Pronto, aqui. E eu deixo o posto aqui. E eu vou fazer um peso nele só pra não voar. Porque ele vai se debater um pouquinho e pode voar. Aqui na frente. Ai, que dó. Nunca fiz isso. Eu vou pegar mais aqui do cantinho e dar um puxão. Assim. Tá vendo? Aí você cola sem encostar na pontinha. Tá vendo essa pontinha aqui? Sem encostar nela. É melhor. Então, vamos lá. Deixa eu virar assim de lado, que é mais fácil. A pena onde tem o caninho fica pro lado de fora. Uma, duas, três. Pera aí, bebê. Saiu só cinco. Vamos puxar mais um pouquinho. Aliás, isso aqui acho que nem conta. Vem, mais um pouquinho. Saiu só quatro. Aí eu vou puxar do outro lado pra não ficar tudo de um lado só, coitado. Aqui assim, ó. Pega aqui assim. Ai, desculpa, meu amor. Desculpa. Tá? E puxa. Pronto. Cinco. Putz, puxei pouco. Falta mais duas, filho. Mas você vê que ele não grita muito. Não deve doer tanto, assim, quanto a gente imagina. Deixa eu só mais duas. Pronto. Isso agora saiu demais. Ó, ele nem tá bravo comigo. Nem tô bravo com a minha mãe. Pronto. E a gente vai fazer isso nos oito filhotinhos. Aí, o kit fica assim, ó. Tá vendo? A parte que é o finalzinho. Aqui onde tem o caninho. Assim como mostra a imagem. Colei as oito. Colei as oito. E agora eu dobro aqui na marca. Bem aqui assim. Pra pena não cair. Dobro na ponta da marca. E dobro aqui a capinha dessa parte que a gente só usa se for pra sair. E fecha o kit. É isso. Agora a gente envia. Esse é o filhote mais novinho de todos. Você vê que ele ainda tá meio peladinho. E aqui no peito não tem muita pena. Então eu vou arrancar da asinha. Como tem sangue ainda. Dá pra gente ver aqui. Tem sangue dentro. Só duas já tá bom. Eu nunca fiz isso. Ai, meu Deus. Vem, amor. Vem. Espero que não te doa muito. Peguei aqui, ó. Ó, foi fácil. Cola aqui. Uma. Do outro lado. Pra não te deixar ruim, filho. Duas. Pronto. Fala, passinho. Nem doeu, mamãe. Nem doeu, mamãe. Passou. Né? Você é bonzinho. Esse filhote é amarelo, mas ele não... Não é do Ud da Mia. Ele é da Liv do Minitone. E eu acredito que ele fique parecido com o Bran e com o Trevor. Das linhadas do Ud da Mia. Porque aqui no meio das costinhas, tá um pouco cinza. Eu vou mostrar filhote por filhote pra vocês já já. Aqui tá a fixagem dele com o bulbo com sangue. Assim a gente arranca menos. E a gente já volta. E aí E aí E aí Obrigado.